Legendas por TIAGO ANDERSON Cache, feche tudo. Agora! Ais, droga. Ae, droga. Caraca, excitando ali, véi. Ficou! Ficou isso para aqui? Não dá! Não! Eu não pude! Não, só sobrou esse. Certo. Cash, abre as portas corrediças. Eu abriria, mas estamos sem energia. As bombas devem ter atingido um gerador. Batman, plantas indicam que há um gerador do lado de fora do prédio. Vá! Esses bobões de farma confiam em você, morceio. Confiam tanto que fingem que não estão vendo quando você fica além com as próprias mãos. E agora todos eles vão morrer por sua causa. Então, onde é que eu tô? Falando sério, vamos sair daqui e abandonar todos pra morrer. Senão eu vou ter que voltar depois e matar todo mundo de qualquer jeito. E, francamente, vai ser mais doloroso pra todos os envolvidos. Ah, você escolhe o morceguinho. Ah, se um novo e velho antigo estivesse aqui na deles? Não, isso... Você vai ter que voltar depois e levantar todos os endos respostos, Vá, tiram todos nós. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. E trigontera. E trigontera. E trigontera. Da onde que tá o gerador? T-Pelo Chegar Da onde que tá o gerador? T-Pelo Chegar Da onde que tá o gerador? T-Pelo Chegar Não tá exagerando! Precisamos de tratar de mediradores! Não mandar tudo pro espaço! A gente não pode correr risco nem! Um alvo chegou ao Elvatio! Droga 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 Atenção! Atenção! Não pode funcionar! Atenção! Para cima dele! Eu posso ficar com a cabeça! Atrás dele! Atenção! Atenção! Posso ligar o gerador reserva para abrir aquelas portas? Oráculo! O gerador reserva está online! Ótimo! Vou te tirar daqui! Vá para o carro e... O quê? Não! O que houve? Uma vulnerabilidade na rede da milícia! Idiotas! Acho que consigo invadir os drones deles! Ótimo! Prepare-se para lutar! Tá, detém o ataque da DPC! E bora lá então, vixi! Pronto! Vou estar lá fora lutando ao seu lado! 5... 4... 3... 2... 1... Vamos acabar com isso! Vou te atacar de todos os lados, Batman! Vá para o outro lado! Perdi um drone de manco! É melhor assim! Vá para o outro lado! Vá para o outro lado! Pega mais um! Ah... Sim, senhor! Não sobrou nada, senhor. Nada. Você fez a sua parte. Agora, Batman fará dele. Drones destruídos. Conseguimos. Espera. Batman, o espantalho posicionou inimigos no telhado. Querem passar pela trava de segurança. Posso detê-los, mas não há muito tempo. Batman conseguiu controle de segurança e serviços no telhado. Elimina os desgraçados. Você tem que atraí-los. Isso, uma luta acabou. Você tá vendo? O Batman, ele tá aqui. Tá secado, Batman. Não pode fugir. Não. Não vai levantar depois disso. Nossa, aí sim. Buraculo. Buraculo, agora. De nada. Eita, dá onde ver esses caras? Acorda! Somos os melhores, morcego. Não vai superar a gente. Somos os melhores. Vamos acabar com você. Desviatando. Nossa. Nossa! E as imagens de segurança? Eu tentei e não consigo falar com o Robin. Ele estava lá, né? Não se preocupe, oráculo. Estou a caminho. Não esquece, o espantalho quer ele vivo. Só isso importa. Abre-se. Tá, chegamos. Ai, caramba. Abre-se. Eita, caramba. Robin já sumiu. Hum, mais um menino prodígio se vai, perdido para outro super vilão. Se serve de consolo, não consigo vê-lo combinando o meu trabalho incrível com o Jason e você. É provável que o espantalho encha ele de gás do medo e então rasgue sua garganta. Que desperdício. Ah, bom, agora somos só nós, não é, garoto? A verdadeira dupla dinâmica. Pronto, passou, seque essas lágrimas. Sério, quando é que você vai aprender? Sempre que você deixa alguém se meter entre nós, a pessoa parece morta, aleijada ou passa a querer te matar. Aceita, rapaz. Podemos ter nossas diferenças, mas eu recebo os peitos um pouco. Procurando alguém. Já deveria saber que nenhum lugar é seguro. Mais cedo, o comissário estava tão ansioso para te trair, quanto a vida da sua filha dependia disso. Agora, tenho você e o Robin, o pássaro, preso. É fascinante ver que seus medos o fariam trancar seu aliado mais próximo numa cela. Estes mesmos medos o farão obedecer as minhas ordens. Há um armazém em Kingston. Vá até lá, sozinho. Prepare-se para tirar a máscara. Ou seus amigos morrerão. Certo. Está desistindo do cabuz, morceguinho? Bom pra você. Você salva seus amigos, eu ganho mais um pouco da toxina. Espera aí. E se o cara de saco te matar depois que se divertir? Ah, eu mudei de ideia. Não precisamos ir. É bombagem se importar com os amigos, principalmente com os seus. Não dá pra deixá-los cinco minutos sozinhos, que já são sequestrados. Deixou o Tim numa cela. Ele não estava seguro. E agora ele está? Ele levaria um tiro por você, Bruce. Todos nós levaríamos. Você o deixou indefeso. Você sequer deu uma escolha a ele. Desculpa, Bruce. Tem que trazê-lo de volta. Custe o que custar. É o que eu vou fazer. Buscar o Tim. E aí, morcego? Hora de decidir. Vai se entregar para o espantalho e nós dois morremos? Ou chegou a hora da nova dupla dinâmica invadir as ruas? Tá. 900 metros. Alfred, vou me entregar para o espantalho. É o único jeito de salvar Robin e Jim. Considere sua decisão com sabedoria, senhor. Pode ser que não haja volta. Certo. Chegamos aqui e bora entrar. Você toma maluco? Se você desistir, acabou. Para nós todos... Para que desistir? Ainda tem muita diversão por aí. Nossa, aquela máscara ali em cima. Os medos te venceram pelo que eu vejo. Apropriada será a minha vitória e o fim da vida do Padman. Não pelo que fiz com sua cidade preciosa. Mas porque você tem medo do que posso fazer com os seus amigos, sua família. Eles são sua fraqueza. Estão escondidos bem lá no fundo. Sei que está com medo do que vai acontecer quando eu arrancar essa máscara do seu rosto. O que vamos encontrar? Sua verdadeira identidade? Ou a prova de que sem máscara você não é nada? Impotente, fraco, medroso. Deixe seu equipamento sobre a mesa. E logo descobriremos. Agora, o caminhão. O Sr. Bruce está me ouvindo? Estou detectando alguém rastreando seus movimentos pela cidade. Não sabia o que ele faria. Até o ar me não entende, senhor. De quem está fazendo? Os dados foram lançados, Batman. De agora em diante, vou precisar de sua atenção total. O pesadelo está quase no fim. E seu fracasso está quase terminado. Estou vendo. E logo o mundo inteiro também verá. Seus olhos me revelam. Você realmente está... E... Ah, não. É sempre a mesma tecla. Esse espantalho aí não sabe... Não, Sereon. Sereon mesmo. Já é óbvio que vai acontecer, ó. Crime Alley. Tá, pra onde que a gente vai? Trancado. Tipo, sério, velho. Os caras não cansam de bater na mesma tecla? É sempre essa mesma história mostrando os pais do Batman. Ah, pera. Eu não tinha visto isso. Um casal tão feliz. Uma pena o que aconteceu com o garoto. Pobre Bruce. Nunca conseguiu superar, não é? Bom, não adianta chorar sobre o sangue e derramar. Hora de seguir em frente, garoto. De esquecer isso. De se juntar aos seus pais. O tio C assumirá de agora em diante. Esse lugar ficará seguro nas minhas mãos, tio Cizinho. Não preocupe essa sua cabecinha. História ao redor. Eu odeio ser pessimista. Você é uma desvantagem brava. Não adianta fazer isso a noite toda, por ser. Minha mente tem disposição e sua carne. É brava. Eu adorei muita coisa hoje, por ser. Tive que seguir você dentro de um cachorrinho. Bom, isso vai mudar. Eu decidirei as coisas agora. Eu decidirei tudo. Pense em todos os entes queridos que está abandonando. A vida ou o astro ficará perdida sem poder passar suas camisas. Vai, morcego. Você sabe o que quer fazer isso. Então, finalmente se perdeu, não é? Quebrou de vez meu pescoço. Não há como negar dessa vez. Você tem a mente de um matador. E esta mente é minha. Acabou, Bruce. Você atravessou a linha vermelha. E agora o espantáneo vai me libertar. E agora o espantáneo vai me libertar. E agora a gente vai agir. Isso vai melhor. E agora o espantáneo vai fazer. Esset sozinha. E agora o espantáneo vai virar. E agora o espantáneo vai aparecer. E agora o espantáneo vai virar. E agora o espantáneo vai virar então. Quando você entrare. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Wayne? Bruce Wayne? Agora o mundo verá você como realmente é. Uma lenda exposta, sem poder, humana. O que estamos esperando? Vamos logo com isso? Não, não. Precisamos fazer isso direito. Ele precisa encarar a justiça. Esse filho da mãe matou 50 dos nossos homens. Digo para acabarmos com ele antes que acorde. Ele é muito perigoso. Temos 100 armas miradas nele. Ele não vai a parte alguma. Pessoal, 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 pessoal. É ótimo ver vocês. Eu perdi um tempo danado procurando. Procurando por nós? Nós te pegamos. Ah, acabou o pote. Sempre cruel, mas nunca astuto. Brocodilo, meu velho, é melhor se desviar. Mano, como assim? É muita gente. Ele não para. Ah, eu me divirto tão mais quando estou no controle. Espera aí. Para onde vocês foram? O que foi isso? Pessoal, 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 eu só quero conversar sobre atirar em vocês com esta arma. Não eu, que é o que eu vou fazer depois de conversar. Tá, a gente já tem que matar todo mundo, né? Nunca aturei gente se rebaixando com a Bobot. Não, 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 não. Pare de lutar. Sai de mim. Vai ter que passar por ela para chegar a mim. Ainda deve haver alguma coisa que você não faça. Agora... Um refém mima? Que gracinha. Não vai sair vivo daqui. Não depois do que você fez. Eu sou o rei dos retornos. O príncipe do caos. O padrão do genocídio. Não pode me descer. Batman. Pare com essa loucura. Por favor. Shhh. 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 Esse pode ser meu melhor trabalho. Por favor, me escute. Depois do peito que o senhor fez pela cidade, pense no que está fazendo. Senhor, eu imploro. Mestre Bruce, Matimas, me escute. Pense na sua família, Bruce. No seu pai, o que ele diria se visse o senhor desse jeito? Por favor, por favor, pare com esta violência. Ah, Alfred, o leal Alfred. O mestre Bruce se foi, mas não se preocupe. Seu novo mestre está em casa. Sabe o que vai acontecer agora, senhor Wayne? Eu não vou te matar. Eu vou te libertar. Vai ser livre para ver a cidade que você jurou defender e se despedaçar. Livre para ver todos que você ama. Caçados e mortos. Cada grito, cada morte. Uma vingança por tudo que o Batman fez. Ótimo. O quê? Você não entende? Acabou. Prepare-se para o peixe. Por que você não está assustado? Acho que eu sou a prova de toxina. Moceguinho! Você ainda está por aqui? Mocego. É você? O mocego. É você? Ligaram a lanterna. Ah, bons tempos. Você já virou uma espécie agora. Isso é meu túmulo? Não, 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 é pequeno demais. Está cheio de mato. Cadê minha cabeça? É? Ah, é mesmo. Entendi. Esqueceram de mim. Muito engraçado, morcego. Mas não vai acontecer. Sabe, tem piadas que conseguem ser de mau gosto. Acho que tinha que ter errado. Meu Deus. Viu, meu peito? Você não me matou. Caraca, velho. Morri do coração agora. Deita, já fechou ali. Como assim? Arlenquina, chama isso de cortejo? Onde está todo mundo? Ah, você esqueceu de mandar os convites, não foi? Arlenquina, para de soluçar e me arruma um cortejo. Arlenquina? Arlenquina! Tá, o que eu tenho que fazer? Há, o que eu tenho que fazer? Ih, deixa eu posso abrir. piadas em casa. Não é, hein, não é. Ah, o que eu tenho que fazer? Eu sei o que está tentando fazer morcego. Ah, você me atoxina. Ah, eu tenho que me atox�. Ah, eu tenho que me atoxa. Ah, eu tenho que me atoxar, morcego. Ah, eu tenho que derrubar, eu tenho que me atoxar. Boa noite, Dottas. Comigo, Vic Vale. E comigo, Glenn Moore. Então, Glenn, hoje faz um ano que o Coringa morreu. O que você acha da ocasião? Desculpe, quem? O Coringa. Lembra dele? O cara da interrogação. Ele tá morto? Não, não é ele. Desculpe, Vic. Você vai ter que me ajudar. Quer saber? Não importa. Vamos deixá-lo pra lá e seguir em frente. Isso. Vamos esquecer e seguir em frente. Uma novidade. O museu dedicado ao Batman e ao seu arqui-inimigo, o Penguin, abriu hoje em Bleak Island. Você acha isso assustador, Monseco? Quando eu sair daqui, vou usar sangue pra escrever meu nome em cada esquina. Vou entregar meu nome nos corpos. Eu... eu... Ninguém vai me esquecer. Bom, como é que eu saio daqui? Ninguém vai me esquecer. Ninguém vai me esquecer. Vem. Vem. Ninguém vai se amar. Eu sono Теперь. Vim. Vim. O que é que eu tenho que fazer? Não sei, então vou ficar atirando aleatoriamente. Toma! Demorou para acontecer alguma coisa, hein? Hahahaha! Adão, morcego. Foi um belo passeio, mas eu vou descer. Vamos para a luz! Que lugar denso, hein? Por que que eu ia ter medo de alguma coisa? Você tem medo de virar Susan. Você tem medo de ser esquecido. E você será esquecido, Coringa. Por minha causa. Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou Batman. Se ap Deutschland está fazendo hábito. O que é o que eu vou fazer? Aprenda a theybraic militar. E a feita no hullo. Aplausos. 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 Não, o Seco espera! Não, por favor, não! Adeus, Coringa. Não, Bruce! Não me deixa, por favor! Eu preciso de você! Está entendendo, Gotham? Não existe um salvador. Não existe esperança. Não existe um Batman. Eu venci. Não tenha medo. Impossível. Sem medo, a vida não tem sentido. Agora? Agora? O que você ouve? Estar, Estar. Estar, Estar, Estar. Estar, Estar, Estar. Estar, Estar. You've got to die! Leforge, tudo vai ficar bem. Cuide dele, Tim Cuide de todos Você sempre foi um bom amigo O melhor que eu poderia ter Você estava comigo no começo E agora Vai ver o final também O melhor presente da noite Não acredito que ele apareceu Então, Bruce, se para você não faz diferença Eu fico com o Batman Estão vindo Você parece assustado, Crane Acostume-se com isso Acabou O mundo já sabe E agora? Gotham ainda precisa do Batman Pela última vez E depois? Prepare o protocolo Nightfall Tem certeza? Não tem outro jeito, Alfred A confirmação de voz é necessária Marta Entendido, Mestre Bruce Tenha certeza de que suas instruções serão seguidas Certo A nova história a mais está disponível Nossa, instante, acabou o jogo Tá, vamos ver quantos por cento Eita Pera aí Nightfall Contagem regressiva A gente precisa completar tudo então Para poder Ver esse negócio aí do Nightfall Serião Tá, aqui tem algumas poucas coisas para se fazer ainda Mas Talvez eu faça algum vídeo separado Todos Mas esse aqui Véio, vai ser chato Esse aqui do Charada É muita coisa do Charada Aprenda mais três Tá, a gente precisa de mais três Só para ativar o protocolo Nightfall Então eu acho que daria para fazer Esse Tá Esse, esse e esse Esse daqui eu não aguento fazer Esse daqui Ainda bom É muito chato Só que falta pouco, né Mas enfim, então Eu vou estar ensinando o vídeo por aqui já A gente pro Swain Não tinha nada para fazer Além de torrar a herança dos pais Ele caiu demais o meu conceito Bom, então eu vou estar ensinando o vídeo por aqui já Então, pessoas Se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei Se você gostou Compartilhe Se você gostou Para ajudar na divulgação No canal C3TAUS Então provavelmente Os próximos vídeos serão Vídeos bônus, né Deu completando esses negócios Talvez eu nem mostre Talvez eu faça Em off mesmo, né Essas Essas missões aqui Porque É tudo a mesma coisa Já Já era praticamente E talvez Logo após Desse meu encerramento aqui Eu provavelmente vou Sei lá Deixar o que vai acontecer Logo em seguida Desse negócio Do Nightfall Então Pessoas Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Tatoritos Compartilhe Em seus seus sites Para ajudar Na divulgação No canal C3TAUS Deixe o comentário Abaixo também Isso daí Se inscreva no canal Também Bom, então Pessoas Até a próxima Falou Que tal ser o primeiro convidado Tatoritos Tatoritos Sua história Não responda A ordem Responderá Pelo que eles fizeram Tatoritos 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 Tatoritos